Você sabia que às vezes você tem um ótimo funcionário aí no seu comércio, na sua pizzaria e nem tá sabendo valorizar ele? Hoje eu vou ajudar você a identificar qual é o perfil de melhor funcionário aí no seu comércio, na sua pizzaria em geral. Tarde! Bem-vindos ao canal Dono da Pizza! Nesse vídeo eu quero ajudar você a identificar qual é o melhor tipo de funcionário. Existem vários tipos de funcionário, né? O cara que é muito experiente, que é aquele cara que já tem uma bagagem, já tem um certo nível de conhecimento, já tem uma lenha queimada aí nas costas, né? Eu vou chamar ele de José. Eu vou chamar o cara que é muito experiente de José. É um cara que só experiência, né? José chama experiência, né? É um nome mais antigo. Acho que tem muito José pizzaiola aí, muito José profissional aí que tem bastante experiência. E o cara que não sabe muita coisa, eu vou chamar de Pedrinho. Pedrinho é um menino novo, vamos dizer assim, né? O José é o cara que, meu, ele sabe fazer tudo, ele sabe fazer pizza, sabe fazer esfirra, o cara é educado, ele sabe atender, ele sabe fornear, ele sabe atender um cliente, sabe como sair de um problema. E o Pedrinho é um cara mais, assim, inexperiente, é um cara que tem boa vontade, é uma pessoa que tem o compromisso, chega no horário, né? Tudo certinho. É um cara que não tem muito talento, mas é uma pessoa que tá ali. Ele tá ali com você, ele se prontificou a aprender, se prontificou a pagar o preço, se prontificou a trabalhar aos finais de semana, assumiu o compromisso ali com a sua empresa. E o José, que é o cara que sabe mais, tal, ele se... ele... na entrevista, tudo, ele falou, não, eu sou... Pá, pode contar comigo, eu sou isso, aquilo, já travei em tal lugar, sei fazer isso, aquilo, consigo montar tantas pizzas, tal, pode deixar tudo nas minhas costas que eu faço sozinho. Esse é um tipo de funcionário que você deve se preocupar, né? E esse... e o José, ele tem todas essas habilidades, só que é um cara que chega atrasado, ele chega atrasado, né? Ele dá um mau exemplo pro pessoal, ele chega atrasado, ele quer ir embora mais cedo, ele não ensina ninguém, e tem o Pedrinho. O Pedrinho, ele chega no horário, o Pedrinho, ele cumpre com o que ele prometeu pra você, né? O Pedrinho não sabe tudo, o Pedrinho tem grandes chances de aprender, mas é o tempo que vai dizer se ele vai ser bom ou ele vai ser ruim. Mas você consegue perceber no Pedrinho que ele tem um... é uma pessoa esforçada. O Pedrinho, ele é uma pessoa que se comprometeu, o Pedrinho chega no horário, o Pedrinho chega até antes do horário. Olha só, o Pedrinho até chega antes do horário. O Pedrinho é a pessoa mais educada que você já viu na vida. É uma pessoa boa de dar, é uma pessoa respeitosa, é uma pessoa que tem um compromisso. O José também. O José é uma pessoa que respeita, é uma pessoa mais madura, ele sabe do que ele tá falando, é entendido. Mas o José, ele falta. O José falta no dia que você mais precisa. O José falta pra ir no casamento. O José, ele chega a hora que quer. O José, ele vai embora a hora que quer. Ah, me ligaram, acabaram de me ligar lá em casa, o filho do vizinho ficou doente. Aí o José fala o quê? Ó, tenho que ir embora mais cedo, tenho que ir embora mais cedo. Amanhã eu te falo, amanhã eu te falo. Entendeu? Aí você consegue perceber a diferença do José para o Pedrinho. O José é o cara que tá ali e tal, é um cara que sabe tudo, mas o José não ensina ninguém. O José não ensina ninguém. O José tem medo de perder o cargo. E você quer que o José continue na sua pizzaria? Você quer que o José tenha... Você quer que o José tenha um controle sobre o seu negócio? Então, esse vídeo aqui é mais pra te alertar que você deve ter o José aí no seu comércio. Você deve ter o Pedrinho no seu comércio. Aprenda a valorizar as pessoas que têm potencial. Aprenda a valorizar as pessoas que estão começando. O José, ele já tá cansado dessa vida. Ele trabalha aí, mas tipo, é a única opção que o José tem. O José trabalhou 20 anos no nosso ramo de pizzaria e é, vamos dizer, que é a única coisa que ele sabe fazer. Entendeu? Então, ele vai achar que ele é a última boletinha do pacote. O José vai falar, o José vai achar que se ele faltar na sua pizzaria, a sua pizzaria vai fechar. O Pedrinho, não. O Pedrinho, ele sabe que se ele faltar, a pizzaria ainda vai funcionar. Então, o Pedrinho, ele vai ter um compromisso maior em ir trabalhar. O Pedrinho quer aprender a trabalhar. Ele tem as dificuldades dele, mas é uma pessoa de fácil convivência. É uma pessoa que você fala assim, Pedrinho, dá pra você fazer isso aqui? O Pedrinho, zaz, zaz, na hora o Pedrinho vai lá e vai te ajudar. Agora você fala pra um funcionário, um funcionário mais experiente, que já tem uma bagagem, e fala assim, José, você consegue limpar essa parede aqui, que tá suja? E o José fala assim, eu sou contratado pra fazer pizza. Eu não sou ajudante. Entendeu? É assim. Às vezes você não tem o José ainda, mas um dia você vai ter. Pode ser que você não tenha o Pedrinho hoje, mas você um dia vai ter. Então, esse vídeo aqui, ele vai te ajudar a você selecionar o José e selecionar o Pedrinho. Às vezes você tem os dois. Se você tiver os dois aí já no seu comércio, já deixa aqui nos comentários. A gente vai se identificar muito aí. A gente pode bater um papo aí depois nos comentários. Falando se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira. Outro detalhe, que o José, ele não tem, ele não consegue, ele não tem a maturidade, ele tem um medo de ensinar o Pedrinho. Porque ele sabe que se ele ensinar o Pedrinho e o Pedrinho ficar bom, a empresa, o dono da pizzaria, o dono do comércio, vai parar de comer na mão do José. O José não vai ter mais aquele poder de ficar controlando o jogo, fazendo isso, fazendo aquilo, impondo os próprios horários, impondo as próprias metas. O José, ele já tem os hábitos de 20 anos de experiência. E ele vai achar que ele é o melhor profissional do mundo. Mas, pensa comigo, se o José fosse tão bom assim, você acha que o José não seria o dono da própria empresa? Você acha que o José não seria o dono do próprio negócio? E por que o José ainda está trabalhando com você? Então, quer dizer que o José não é tão bom assim. Então, veja bem, por que o cara está ali tanto tempo? Será que o cara tem a capacidade de ensinar uma outra pessoa? Será que ele tem a humildade de passar o conhecimento para o jovem, para o Pedrinho ou para qualquer outra pessoa que seja? Então, tem o José que quando vai fazer a, vamos supor, a receita de uma massa de pizza, o José faz isso aqui. Aqui está a receita, tal, tal. Está fazendo aqui, está aqui a maceira bonitinha. O José faz isso aqui. Quando chega alguém, o José faz isso aqui. Tampa. O José entra na frente para quê? Para esconder o processo. Você quer uma pessoa aí no seu comércio que não consegue fazer a sua empresa crescer? Porque para a sua empresa crescer, ela necessita do funcionário. E o funcionário, ele tem que ser o bom o suficiente para treinar isso aqui. Agora, se esse funcionário não tem a capacidade de liderar e de treinar as outras 4 ou 5 pessoas que você tem na loja, entendeu? O José não vale de nada. Porque se o José faltar, se o José falhar, você vai ter 4 pessoas que não sabem. Agora, se o José é uma pessoa para frente, uma pessoa cabeça aberta, mente aberta e ensina esses 4 caras, automaticamente o José não entende isso. Só que o José, se ele ensina esses 4 caras aqui, o José vai trabalhar menos. Olha só, olha só, olha José, olha José, presta atenção, pega a visão aí do dono da pizza, hein? Se liga José, você é o cara que sabe tudo na empresa, desenrola, faz isso, faz aquilo, faz o paranauê, dá o giro mortal para trás, o carpado 360. José, pega esses 4 caras aqui, José, ensina eles a trabalhar. Automaticamente, José, você vai dividir o seu serviço com esses 4 caras. E ainda, você vai ajudar a empresa. Não fica pensando que esses 4 caras aqui vão tomar o seu lugar. Esses 4 caras aqui, eles vão te carregar no colo. O José, o José que me ensinou, o José é meu pai, entendeu? Aí você vai ganhar o mérito de ter os seus filhos, você vai ter as suas crias, e ainda você vai trabalhar menos. Por que, José? Você acabou ensinando tudo o que você sabe para esses meninos, entendeu? Para esses profissionais aí, e aí, automaticamente, a sua carga, ela diminui. Entendeu? Às vezes, esse vídeo aqui, quem está assistindo, não é só o patrão. Às vezes, o José está assistindo. Às vezes, o Pedrinho também está assistindo. Pedrinho, se posiciona. Entendeu? Vai para cima, aprende, se esforça, tenha compromisso. José, vai para cima, ensina a garotada, ensina o cara mais novo, entendeu? Dá aquela atenção que ele precisa. Entendeu? Não deixa o conhecimento morrer com você. Entende? José, pega esse cara aí, o cara é esforçado. Dá uma oportunidade para ele. O cara quer aprender, José. Entendeu? José, pensa que esse menino aí, esse cara que quer aprender, ele já passou para a sua fase. Entendeu? Ele é tão capacitado quanto você. Eu estou aqui dando um conselho para o José, estou dando um conselho para o Pedrinho e estou ajudando também o patrão. Entendeu? O patrão, você é o dono do comércio. Entendeu? Conversa com o José. Entendeu? Você já abriu o seu escritório para você conversar com o José? Para saber o que o José pensa, para saber qual é o propósito do José na sua empresa. Explicar para o José. José, é assim, é assim assado. Vamos trabalhar, vamos fazer a empresa crescer. Vamos ajudar a molecada. Assim você ganha, assim eu ganho. Entendeu? José, você tem aqui o seu espacinho reservado. José, vamos ter um pouquinho mais de compromisso. Por quê? Porque tem um pessoalzinho que está chegando aí, que está se esperando em você, José. José, olha como você é importante na empresa. Entendeu? José, imagina que esse pessoalzinho novo que está chegando é seu filho. Entendeu? Deixa ele se inspirar em você, José. Ô, José, deixa essa molecada aí usar você como referência. Deixa essa molecada aí aprender tudo o que tem para aprender com você. Essa molecada aí tem que ser tão bom ou melhor que você. Sabe por quê, José? Porque aqui a gente só está aqui de passagem. A gente não veio aqui para ficar. Entendeu? A gente vai começar aqui hoje, está trabalhando aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai trabalhar em outro lugar, fica velho. Daqui a pouco a gente morre. E aí, José? Você vai ser lembrado por quem? Você vai ser lembrado pelo quê? Quem você ajudou? Entendeu? Então, fica aí a dica, José. Pedrinho, fica a dica aí. Entendeu? Se esforça, vai para cima. Então, eu queria falar que vocês são os José, são os Pedrinhos. Então, se você se identificou com esse vídeo, se esse vídeo aqui ajudou você de alguma maneira, eu peço aí a tal da reciprocidade. Eu te ajudo com o conteúdo, você me ajuda com a reciprocidade. Qual que é a sua reciprocidade? É você dar um like no vídeo. Você compartilhar esse vídeo aí com o José. Compartilha esse vídeo aí com o Pedrinho. Compartilha esse vídeo aí com o seu patrão. Às vezes, você é o funcionário, mas o seu patrão precisa ouvir isso aqui. Às vezes, o seu patrão, ele não tem esse fine, entendeu? Essa ideia para trocar, por quê? Não é porque ele é arrogantão, não é porque ele é mal. É porque ele teve aquela criação. O seu patrão, ele teve aquela criação, aquela linhagem. Então, ele não tem essa facilidade que eu tenho de comunicação. Ele não tem essa facilidade de conversar com o funcionário, de conversar com o Pedrinho, de conversar com o José, entendeu? Não é culpa dele, não. Entendeu? A gente é a melhor pessoa que a gente sabe ser. E, às vezes, você, a gente, o ser humano em si, tem a inexperiência de julgar. A gente julga as pessoas pelo que ela é, mas a gente não sabe como que ela foi criada. A gente não sabe o porquê ela é assim, entendeu? Às vezes, olha lá, de criação, de muito tempo atrás, sei lá, às vezes, o seu patrão, ou o José, ele, sei lá, ele apanhava quando era pequeno, entendeu? Então, ele tem ali as suas limitações, tem ali o seu trauma, entendeu? E você não pode culpar eles por ser assim, entendeu? O bom entendedor, o sábio, ele precisa se adaptar aos diferentes tipos de pessoas. O sábio, ele precisa estar atento às necessidades. Cada pessoa, ela tem uma necessidade, cada pessoa, ela tem um jeito, uma maneira de falar, um jeito de lidar com as coisas. Isso é normal, porque nós, seres humanos, somos diferentes. Você já parou para pensar que tem bilhões e bilhões de pessoas, olha o tamanho do nosso dedo. Cada dedo é diferente, cada dedo tem uma digital diferente. Você já parou para analisar o quanto a gente é tão igual e ao mesmo tempo é diferente? Então, a gente, nós, os sábios, precisamos ter maturidade de entender as pessoas. Às vezes, o Pedrinho, ele está ali com a dificuldade dele, ele tem uma dificuldade ali, mas ele está sendo a melhor pessoa que ele podia ser. Ele está se esforçando ao máximo. Então, cabe a você aí, a pessoa mais madura, mais inteligente, não que o Pedrinho não seja, uma pessoa mais apta, vamos dizer assim, a entrar na cabeça do Pedrinho, a entrar na cabeça do José, para ele serem pessoas melhores. Aí, eu já não estou mais falando de trampo, estou falando aqui de pessoa, pessoa para pessoa. Às vezes, você vai ter ali o José de passagem na sua pizzaria, às vezes você vai ter o Pedrinho de passagem na sua pizzaria, mas todos são de passagem. As únicas pessoas que vão ficar ali para sempre são os donos. Todos os funcionários um dia vão sair, todos os funcionários um dia vão procurar alguma coisa melhor, todos os funcionários um dia vão cansar de trabalhar com você e vão procurar outra coisa. E você tem que estar apto a ir preparado para isso. Eu digo para os donos dos comércios em geral, tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Entendeu? E aí, você tem que também fazer parte da vida do Pedrinho. Entendeu? Faz parte da vida do José, entendeu? Dá um conselho para ele. Quantas vezes você conversou com o José? E fora trampo, fora José, faz isso. Fora José, faz aquilo. Entendeu? Quantas vezes você parou para trocar uma ideia com o José? Quantas vezes você parou para trocar uma ideia com o Pedrinho? Já tomou um refrigerante com eles, assim, para saber qual é a dificuldade dele? Já procurou saber quem mora na casa dele e qual é a dificuldade que ele tem em casa? Entendeu? Isso aí é uma visão que eu estou passando para você ficar atento. Entendeu? Porque esse vídeo te ajuda. Ele vai te ajudar de alguma maneira. Espero que esse vídeo tenha te dado alguma luz. Tenha te dado uma orientação de como escolher o melhor funcionário. De como trabalhar com o seu melhor funcionário. E com o seu pior funcionário. Como você trabalhar com ele também. Entendeu? Usa isso aqui. Esse vídeo a seu favor. Eu peço para vocês que não se inscrevam ainda. Se inscreva. Que aqui é o canal de aprendizado. Aqui você aprende. Não é só sobre pizza, não. Você aprende sobre vida. Sobre experiências. Porque aqui é uma pessoa de 32 anos com a cabeça de 100. Aqui tem ideia. Eu vou trocar, viu? Entendeu? Eu peço que vocês que não me seguem no Instagram. Já aproveitem para me seguir. Arroba ensino de pizza. Aqui embaixo já tem um link. É só clicar nele que já vai direto. E eu queria deixar um... Hoje eu estou gravando de blusa aqui. E é bom vocês lembrarem que agora está chegando o outono. E está começando a ficar mais frio. Então, fique esperto aí no fermento da massa, pessoal. Bate a massa um pouco mais cedo. Deixa ela descansando mais. É só uma... Lembrei aqui agora que eu estou gravando de blusa. E aí eu acabei lembrando aqui. Se você não sabe muito sobre fermentação. Como trabalhar com fermento. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. E eu vou colocar ele aqui também. Aqui em cima. Aqui, ó. Para você dar uma olhada depois. Eu ensino bastante sobre a fermentação. Como trabalhar. Como fazer o degradê de fermentação. Isso aí vai te ajudar bastante, tá? Para você não passar perrengue aí nas noites de frio, né? Que como a gente já sabe, a massa não cresce. A massa pipoca toda. E fica aquela papagaiada danada lá que a gente sabe como é que é. Se você ainda não sabe ainda do que eu estou falando, tem vários vídeos aqui no canal que explica certinho fermentação. Eu tenho uma playlist completa só de ir falando sobre problemas com massa. A massa pipoca, a massa encolhe, a massa resseca. Então eu ajudo como rebater a massa. Aqui tem tudo. É tudo de graça. A massa, aproveita. Aproveita que eu não sei até quando eu vou deixar esse canal no ar. Esse canal aqui eu criei ele exatamente para treinar algumas pessoas para trabalhar comigo um dia. E assim que eu conseguir minha meta, talvez eu não deixe mais esses vídeos no ar. Tá bom? Então aproveita para consumir todos os conteúdos. Vai lá. Se você não assistiu todos os vídeos, pega um dia aí. Faz a maratona. Assiste todos os vídeos para você ficar esperto. Porque eu não sei do fundo do meu coração até quando esses vídeos vão ficar no ar. Então aproveita. Se inscreva para você receber as notificações. Aí o YouTube te avisa. Toda vez que eu postar um vídeo, ele vai te avisar. Entendeu? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Esse aqui é o propósito do canal. É te ajudar de alguma maneira. Mas não esquece de ajudar o canal também. Compartilhando o vídeo. Curtindo o vídeo. Você me ajuda muito. Se você curte o vídeo. O vídeo não me dá dinheiro não, pessoal. Às vezes a pessoa fala. Tá ganhando dinheiro. Por isso que pede curtida. Não. A curtida, o like, a gente pede. É justamente para saber se esse tipo de conteúdo é de seu agrado. Esse tipo de conteúdo aqui, ele te ajuda. Se você dá um like para cima, eu entendo que eu tenho que fazer mais conteúdo para você. Se você dá um like para baixo, eu entendo que esse conteúdo aqui não é de agrado de vocês. Então, o like é justamente para ajudar você. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero de novo que eu tenha ajudado de vocês de alguma maneira. Desejo vocês a todos um sucesso enorme de aprendizado. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E gratidão sempre. E gratidão sempre. E gratidão sempre. E gratidão sempre.